Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no aniversário da nossa tia Rose e nós vamos cantar a canção rosa branca para ela. Vamos lá Vitor, vamos! Conheci a rosa branca, por ela me apaixonei. Como ela tem sofrido meu bem, foi amor que eu mais amei. Por ela tem sofrido meu bem, foi amor que eu mais amei. Eu gostou da rosa branca, esta flor tão delicada. Até os passarinhos gostam meu bem, por ela ser perfumada. Até os passarinhos gostam meu bem, por ela ser perfumada. Música Música Sozinho no negro formou. Música 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 Obrigada.